Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a um vídeo que vocês têm me pedido há muito tempo. Eu enchi o saco dessa mulher pra gravar. Mentira, ele falou vamos gravar? Eu falei vamos. A gente já tentou gravar aquele dia umas 4 vezes esse vídeo. Você senta aqui e fala... Me diga os 4 dias. Vamos gravar então. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal que se chama A Maior Vergonha do Canal. Eu tô com medo de terminar com ele depois dessa, vocês não estão entendendo. Basicamente é uma gameplay de Dark Souls e muita gente me pediu, coloca tua namorada pra assistir isso. Vocês só querem me ver passar vergonha, só isso, eu sei. É, eles querem acabar com o nosso relacionamento pra pegarem você depois. Mas é Dark Souls, você já espera o tipo de coisa que você vai... Você vai morrer pra caralho que eu sei. Então olha gente, esse vídeo merece o like no início dele, por quê? Porque eu convenci ela a gravar esse vídeo e porque ela passou uns 40 minutos fazendo maquiagem pra aparecer no vídeo. Ah, eu nem terminei. Você passou perfume? Não, porque... Como é que vai aparecer no vídeo sem perfume? Eu não trouxe, nem tem perfume, acabou. Você tem que me dar o perfume, é função dos namorados dar perfume. Ah, sua machista. Então tá gente, vamos assistir o vídeo. Mas primeiro eu vou gravar aquele unboxing rapidinho da Nerd ao Cubo pra vocês, pois a caixa chegou hoje pra mim e eu preciso mostrar o que veio. Na verdade eu preciso ver o que veio nessa caixa, porque eu não sei ainda. O tema desse mês era jornada. O do mês que vem, olha só, Cyber. Eu acho que dá tempo ainda se você quiser assinar e ganhar essa mesma caixa que eu tô aqui, que eu vou abrir pra vocês. Se você assinar, eu acho que até o dia 14, mas eu acho que dá pra você conseguir essa caixa ainda. Lembrando, o do mês que vem é Cyber, então se você curte esse tema, já fica esperto aí. Pra você que não sabe como é o Nerd ao Cubo, é um sistema de loot boxes, digamos assim. É uma assinatura que você faz. Paga R$79,90 por mês, mais o frete pra onde você mora. E aí você recebe em casa uma caixa como essa aqui que eu recebi, eu vou abrir pra vocês, com loots misteriosos, secretos, surpresa, é isso? É a palavra da surpresa. Você vai receber coisas sobre o tema do mês em questão e você nunca sabe o que é. Mas sempre vem uma camiseta, um livro e alguns outros itens. É um produto que vale muito a pena, se eu fosse você, eu assinava logo. Então vamos abrir essa caixa aqui pra ver o que tem esse mês nessa caixa. A Thaís tá louca pra abrir a caixa, velho. Pelo amor de Deus, abre logo que eu tô agoniado. Parece criança quando eu ganha presente no Natal, sabe? Olha o meu estilete que a Thaís arrumou pra mim. É que tá mais perto, né? Amor, você me deu uma faca de serra. É um piso de pão. Olha só essa caixa bonitinha. Eu acho que eu tô olhando pra bunda dela. Aí, agora sim tá certo. Obrigado, hein, transportadora. Ah, é a bolsa do Naruto. Nossa, é verdade. Acho que eu vi o meio. Nossa, se for que eu tô pensando, eu vou roubar muito essa caixa. Como assim, acho que eu vi o meio? Eu vi um cachecol de um personagem que eu louco. Aonde você viu? Dentro da caixa? Abre a caixa. Ah, ali. Nossa, eu vou muito roubar essa caixa. Você vai querer sim, hein? Eu vou muito roubar. Eu quero ter a caixa aqui. Você não é merecedor dessa caixa. Que bonitinho. Você não é fã do Harry Potter. Olha, parece que ele tem cinturinha. Meu Deus do céu, tira essa estrela dessa caixa. Então tem essa revistinha que sempre vem aqui sobre o tema do mês. E falando sobre uma galera que faz unboxing, etc. É bem legal. Eles postam, ó. Esse boné que eu tô aqui veio na caixa do mês passado, mano. E eu não parei de usar ele nunca mais. Parece que essa galera aqui gostou também. Enfim, gente. Eu não costumo dar muita atenção pra essas revistinhas aqui. Mas elas são bem legais, cara. Tem bastante curiosidade sobre algumas coisas relacionadas ao tema. Olha só! Eu ganhei uma caneca nova! Ai, minha. Para de querer ser usado em tudo que é meu, mãe. Olha que bonita. Não é da hora? Acho que não é nem pra usar, né? Deixar só de enfeite mesmo. Não, você não vai usar. Você vai quebrar. Beleza. Eu vou deixar a camiseta por último. Então fica aqui. Vem mais um livro de Assassin's Creed. Isso aqui você vai ganhar também, amor. Porque eu já tenho. Fechou. Um chaveirinho. Pokémon! E um bottom. Isso aqui é Game of Thrones, né? A mão do rei, eu acho. O cara que é tipo o conselheiro do rei, assim, digamos, usa esse pin aqui na roupa. Entendeu? Vou montar a caixinha pra mim. Ah, vou montar a caixinha, amor. Aí, tá montado. Ô, amor. Você tá empolgado? Isso aqui? Isso aqui é seu. Deixa eu abrir a camiseta, porque essa daqui é uma das minhas partes preferidas, se não a preferida. Vamos ver o que que é? Pum! Pum! Daí não vai. Eu não tô vendo. É a chavinha do Game of Thrones também. Com o homem atrás. Que chavinha do Game of Thrones, mãe? É uma chavinha. Isso aqui é a chavinha da montanha do Smog, do Hobbit. Ah, tá. Agora fui ver. É a chavinha do Game of Thrones. Certo. Deixa eu colocar a camiseta agora. Tá aí, gente. A camiseta. Eu pedi pra ela aumentar o número porque eu sou gordo, daí agora coube certinho. Camiseta nova pro Everton usar o tempo todo. Com o bonezinho. Com o bonezinho. Sou um garoto, propaganda. Tem uma garimpa no protesto lá. Se vocês querem receber até os itens desta caixa aqui, vocês podem ainda assinar até o dia 14 desse mês, 14 de dezembro, pra receber esses itens. Depois disso, o tema é Cyber, tá bom? Entrem no link que tem aí embaixo e assinem porque vale a pena. Eu aconselho de verdade, tá bom? É nóis, gente. Continuem com o vídeo aí. Você sabe que se a gente terminar é culpa deles, né? Certo, o vídeo já começa com essa minha cara aí. O que você tá rindo aí? Não sei, achei engraçadinho. É só eu, molequinho, porra. É, que cara de neném. Olha, amor, o tamanho da barba mesmo de hoje em dia. Não, era um pouquinho menor. Ah, não, quase mesmo. E aqui tinha menos peso. Olha lá, tem mais barba hoje, porque eu sou um homem. Um centímetro no nosso. Tá, eu vou dar play. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e bem-vindos a mais um playtime. Esse playtime tá sendo... Eu tô vindo com eco. Show. Ontem eu tava jogando Dark Souls 1 e eu tava tentando montar a minha buildzinha lá com strength. Você viu que meu microfone parece um pênis preto? É tipo aquele do Rodolfo E.T. É exatamente igual aqui. Ah. Então eu resolvi. Por que não gravar enquanto eu faço isso? Então... Porque você ia se fuder. Que agonia, tá torto. Eu vou dar um new game aqui, porque eu já escolhi o personagem que eu tava fazendo. Eu tenho toque, gente. Enquanto é torto. E eu posso pegar o Blackfire Combi pra ganhar o... Você colocou o Sonic por causa do Sonic mesmo? Vai ser o pior Sonic da fase da Terra. É porque a intenção é eu chegar em tal lugar muito rápido. Você vai morrer muito até no penhasco. Tô. Não sei. O pior que era assim que eu não conseguia gravar vídeo falando com a câmera há muito tempo. Então eu dava essas travadas. Ah, então eu vou fazer blululululululululula. Eu vou virar a câmera. Não vou acender aqui, porque eu sou o Bad Boy. Nossa, edição, edição. Meu Deus do céu, já me decepcionei na edição. Então, quem irrita no bagulho são os hits que a gente leva sem ser justo, tá ligado? Tipo aquele ventinho do martelo do cara que me acertou. Tipo o ventinho do martelo primeiro. Olha lá, eu tô certo. Você viu? Não me acertou e acertou. O cara peidou ali. Mal comecei a jogar, já tô reclamando as coisas. 4 e meia da manhã. Eu ainda tenho que aprender. Aprender onde exatamente, se vocês souberem... Olha, uma coisa... A única coisa que você faz bem no Dark Souls hoje é abrir porta. É porque você só tem que apertar um botão mesmo. É. Todo mundo morre abrindo porta, eu acho. Assiste o vídeo, vai. Tem essas almas utilizáveis, sabe? Soul of a brave warrior, soul of... Acabei de passar por uma. São úteis pra eu usar. Úteis pra eu usar é foda, né? Onde tem... Imagina, aqui no início. Por onde eu passar, quais delas que... Que são essas souls que valem mais... Mais souls, né? O rei do diálogo. Nossa. Pô, eu fugi, mano. Foi uma boa fuga. Tá caro fogo em mim ainda, véi. O que aconteceu? Os caras tão no modo hard aqui? Os caras tão no modo hard. Por que eu tô cantando essa música? Meu Deus, amor. Você tá jogando pior que eu bêbado, eu acho. Errou. Não! Meu Deus. Uma mão só. E nem peso, né? Caraca. O rei da edição ataca novamente. Se você não colar nesse barril aqui, ele te dá um dano bem... Ih! Nossa! Já quebrou meu negócio, ó. Um imprevisto, né? Fica com pistola na primeira. Tô jogando com o Freddy Krueger. É o Freddy Krueger. É o Freddy Krueger. É o Freddy Krueger. Demônio do diabo. Ué? Ataxa? Não. Não. Demônio evangélico. Podia ser igual a esse vizinho, capeta do céu. Olha, cara. Eu tô... This girl is on fire. Se não fosse aquela morte ali, cara... É a minha cara. Eu tô quase chorando. Fire! Essa foi boa. Cara, eu dei a volta inteira. Olha que imbecil. Nossa senhora. Olha... Olha a minha cara... De puto da cara. Olha que eu falo. Nossa que imbe... Cara, eu dei a volta inteira. Olha que imbecil. Nossa senhora. Até estalou o olho dele. Mais perdido que eu. Pra você não ficar esperto. Os caras te gancam de um jeito que... Deus me livre. Olha lá. Eu já tava vindo quatro de uma vez só. Nossa senhora. Olha só. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Pra que poder ser móvel? Você instalava o olho. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Agora que eu fui ver. Agora você evoluiu. Agora você coloca o Super Bonder. Agora é com o Super Bonder. É mais discreto. Tá subindo lá já, tá ligado? Ah. Eu acho que o Dark Souls tem umas bruxaria cara. No meio do cu. O Dark Souls funciona. Ó, tem um atrás de mim. Oito atrás de mim. É, não tá mole pro cara inteiro não. Nossa, me deu uma raiva dessa parte. O cara deu um ataque e foi pras costas dele. Ó. É muito azar. Puta que pariu. É muito azar. Fiquei de boa. Tudo faz parte da estratégia. Que bonito. Neste moço. Bonito. Bonito. Não precisa. Não precisa correr na frente do jogo. É aquela parte que tem que correr né. Esse biscadinho. Tem um monte. Tem um monte de... Ah cara. Vai tudo lá no curso. Puta que me pariu mesmo hein. Tá foda. Opa cacidadão. Opa cac da civilização. O rei das músicas aleatórias. É isso que eu ia falar. Tá parecendo a playlist que eu coloco no meu banho. Cadê o Kate? Kate. Abraço. Cara, vocês tem um timing perfeito né. Vocês tem um timing perfeito. Tô parecendo o Pai Pai Pai. Eu virei vocalista de Death Metal. Vocês tem um timing perfeito. Parece que eu saio o Jill lá de trás, sei lá. Com um demônio lá. É que eu tô me desesperando gente. Eu vou manter a calma. Agora eu sou um rapaz muito calmo. Virou zaniato. É. Algum com a morte ou com o fracasso. Tá faltando boas pra fazer isso. Ai meu deus. Ai meu deus. Uns gatos andando foda aqui. Um forro de PVC daqui a pouco. Uns gatos andando foda. Cada gato tem 7kg pra mais. Por que que veio dois agora? Não, mentira. Eu sou calmo. Fala atenção. Eu sou calmo. Você tá com o fone só de bonitinho né? Oh my god. Pra que isso cara? Né? Ué? Pra que isso? Gente eu vou mijar. Meu deus do céu. Olha lá no canto. Ah velho. O que que é isso? Ah velho. Vai tomar no cu. Vou no banheiro também. Eu vou no banheiro também. Quem é que no meio da gravação vai passar pra enganchar? Ele pulandinho. Ai meu deus. Ah velho. Nossa senhora. Tomar no cu mesmo. Também vou jogar assim. Eu to ficando frustrado. Nossa o Limbo Monde. Agora vai que vai. Eu e o Eppkiller zeramos o jogo assim ó. Caralho. Não da nem pra ver o inventário. Nem vida nem nada. Black Stab. Essa foi muito boa. Puta merda. O Black Stab. Black Stab. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tem outro atrás de mim. Olha o chateadíssimo. Eu vou desistir disso cara. Agora eu tenho fé. E o Jesus Cristo vai me abençoar. Cheguei bem hein. Jesus não gosta de você. É a última vez que eu vou tentar. Tá até descabelado lá. Acho que ele ficava assim. Puxou o descabelado. Tá descabeladinho. Não tem restrição nenhuma. Eu to jogando normal. Eu to evoluindo. Eu só não to correndo atrás. Não to perdendo tempo atrás de item. Não to me deslocando do meu caminho. Nem nada. Mas não tem restrição. Olha onde eu to empacado. Eu não to bêbado. Eu não to bêbado. Eu não to bêbado. Eu não to bêbado. Deixa o saco. Pra mim já deu gente. Já deu. Você bateu no microfone. Esse foi o meu fracasso no Dark Souls. Então se vocês gostaram. Merece pra caralho. Cadê? Deixaram as risadas? O Black Stab. Aí ó. O microfone do Rodolfo. Essa porra. Ele também perdeu. Olha ali velho sem barba. Eu tinha barba. Só não tinha bigodinho. Nossa. Esse mano é tipo eu apaixonado por Dark Souls. Mas morre bastante. O que importa é o amor pelo game. É otimista porra. Pô. Dá um coraçãozinho. Nessa época não tinha coraçãozinho. Então tá chorando aqui. Cara. Eu sei que você joga mais que isto. Já vi outras gameplays. Às vezes foi bom pra dar risada. Nesse dia aí. Acho que nem Skyrim ia dar certo pra você. Porra Marcos. Sacanagem. Olha os caras. Seu demônio. Eu tenho medo do diabo. O que você achou amor? Você gostou? Eu vou terminar. Bem. A gente vai ver hoje na live. Como é que vai ser. Você jogando. Viu? Já fiz propaganda já. Hoje na live vai ter ela jogando Dark Souls de novo. Eu vou me matar. Vai. É isso gente. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Pra vocês. Morrei tudo na minha maquiagem porque eu chorei. Morrei? Não. Bom. Funciona então. Boa essa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.